E aí galera, vou fazer a demonstração aqui pra vocês De mais um Jutsu Esse daqui está com o nome de Teletransportação de Tecnologia Postada por Madara Angara Então, vou fazer a demonstração aqui Esse Jutsu aqui é onde você vai poder se transformar em qualquer personagem ou pedestre da rua Qualquer um Você vai poder se transformar neles Então... Vocês façam aí a instalação Corretamente aí, adicionando os arquivos Clamod e tudo mais E... Pra... Fazer aí o Jutsu Vocês segurem a tecla direita do mouse Aí ó... O que vai valer é o vermelho É o personagem que você vai se transformar nele aí Vai fazer a transformação de tecnologia Então... Eu vou... Fazer aqui ó... E aperte a tecla B Eu vou... Selecionar essa daqui ó... Tentar pegar essa daqui... Essa mulher aqui ó... Que as vezes a mira é meio complicada Você já se transforma nela Você já se transforma nela Tá vendo? Muito bacana, muito útil também ó... Vamos pegar essa outra aqui... Membro de gang Letra B Por que você sempre procura uma razão para me pôr? Bacana é que você se transforma Você controla ele Você se transforma nele mesmo Mais um aqui... Que bacana aí ó... Muito útil mesmo... Foi postado por Madarangara Vamos ver um animal aqui... Esse idade também... Ah também... Ahhhh... Você se transforma a pessoa que ta te seguindo já para de te seguir... Muito bacana Gostei muito deste... Se food ichi A polícia te segue, ou seja, faz jujutsu e eles param de vir atrás de você. Muito bacana. E é isso aí galera, beleza? Quem quiser é só baixar aí no blog, tá aí. Teletransporte de tecnologia, esse acabou. Só fazendo tudo isso aí já era. Ei, eu tenho um aniversário! Eu tenho um aniversário! Eu tenho um aniversário! Oh, obrigado. Então... foi. Obrigado. É incrível! É incrível! Put me out of my misery! Why does that always happen when I roll in a joint? I got munchies like you wouldn't believe. Five of those, please. É incrível!